Feliz eterno Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Deus dá graça nesta noite, Deus é o que vai transmitir a palavra. E nós queremos ouvir, Senhor, com paz e regras de fé, a nossa eleva espiritual, meu Deus. Que as pessoas que vieram ouvir a sua palavra, que saia preenchida, saia revochichada, meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os ouvintes, as pessoas que vieram ouvir a sua palavra, que acende. Aleluia! Porque o Libertador de Israel está aqui nesta noite para libertar a pessoa. Aleluia! E perdoar o seu pecado, escrever seu nome no livro da vida. Assim eu te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive reino e permanece para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, um motivo de grande alegria, né, irmãos? Por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, e estarmos na casa dele, para louvar e me dizer o teu santo nome. Estou muito feliz com o Senhor, aleluia, por mais essa oportunidade, de mais uma campanha que a Deus permite, bem-vindo, a levantar neste lugar. Louvado seja Deus! Eu peço, irmãos, que há da Bíblia, no tema da campanha. Louvado seja Deus! Eu peço, capítulo 6, que vamos ver o 10 e o 11. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus! Eu tenho certeza, irmão, Se você entrou aqui nesta noite, aleluia, sentindo uma fraqueza espiritual, se você entrou aqui nesta noite com pensamento de desânimo, você vai sair daqui nesta noite revertindo com o poder de Deus. Aleluia! Porque tantas coisas fará o Senhor neste lugar. Aleluia, Jesus! Éterno, capítulo 6, versículos 10 e 11. Louvado e agradecido ao nome santo do Cordeiro de Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor! Glorificado e exaltado é teu nome, Jesus! Todos achados, amém? Amém! E diz assim a palavra do Senhor, No demais e bons vermos, fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais desafios, por causa das culpas e largas do diabo. Senhor, amado Deus e eterno, Pai! Jesus, diante desta palavra, Deus amado e Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais desta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai amado e Pai querido, que está fazendo mensão, ó Pai, desta santa e poderosa palavra. Meu Deus amado e Deus querido, que o Senhor possa, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, tocar seu e cada coração nesta noite, e aquele que entrou aqui nesta noite fraco, abatido, ó Pai, possa ser alcançado pela Tua misericórdia e ser renovado em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus! Irmãos, eu prometo não ser muito extenso, não vou empadar os irmãos. Louvado seja Deus! Tentarei ser o mais breve possível, porque eu quero deixar também um espaço para o nosso irmão pastor Maurício, estar falando, né, aquilo que o Senhor coloca em seu coração. Louvado seja Deus! Irmãos, nós vemos, aleluia, através desta palavra, que Paulo, mais na frente, ele vai dizer, Louvado seja Deus! E, para nos divertirmos de toda a armadura de Deus, porque ia ter que acontecer o dia mau, ia chegar o dia mau, Louvado seja Deus! Quando Paulo disse, Louvado seja Deus, que chegaria o dia mau, Ele estava dizendo, aleluia, que chegaria dias trabalhosos, dias difíceis, dias de peleja, dias de batalha. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus! E Paulo, aleluia, ele está ilustrando, porque a cultura da época era greco-romana, Louvado seja Deus, aleluia! E o exército romano era um exército, aleluia! infalível, um exército que não perdia a batalha. Era um exército poderosíssimo, um exército muito forte, Louvado seja Deus! A palavra aleluia diz que, naquela época, os soldados romanos, o exército romano, ele era temido por todos os inimigos, Louvado seja Deus! porque eles se vestiam de uma armadura muito forte, muito poderosa. E a palavra aleluia diz, Louvado seja Deus, que aquele exército, aonde ele chegava, ele era vitorioso, porque eles armavam, aleluia, uma estratégia de guerra, que quando seus inimigos vinham contra eles, aleluia, com paus e pedras, Louvado seja Deus! diz que o exército romano, eles armavam a tática, um esquema de guerra, aonde eles se aproximavam uns dos outros, e faziam como se fosse um tanque. Louvado seja Deus com seus capacetes, com os seus escudos, e assim eles iam avançando, destruindo todos os seus inimigos, e eles não perdiam a batalha. A palavra do Senhor, aleluia, e Paulo, ele vai nos relatar, aleluia, no versículo 10 e 11, no demais irmãos meus, fortalecemos do Senhor, e na força do teu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, contra as as tuvas ciladas, Louvado seja Deus do Tiago. Irmãos, quando o Paulo, ele está falando, aleluia, para que nós nos revestimos, de toda a armadura, ele está falando, aleluia, de uma armadura espiritual, ele está falando, aleluia, de uma armadura, aleluia, que nós só podemos alcançar, nós só podemos conquistar, aleluia, com a vida, aleluia, consagrada, com a vida voltada para o outro, e para as coisas espirituais. Louvado seja Deus, que muitas das vezes, nós ouvimos esta palavra, nós pensamos, que temos que andar, aleluia, todo cheio de armadura, todo encapuzado, para nos livrar. Louvado seja Deus, mas nós vamos ver, aleluia, que quando Davi, ele foi lutar, ele foi enfrentar, aquele gigante, que ele se deu, Davi, ele estava revestido, com a armadura, que Paulo está dizendo, aos romanos, aleluia, louvado seja Deus. Quando Davi, ele foi se encontrar, com aquele gigante, ele viu, aquele homem grandão, a qual era temido, por todos, né, a qual todos, que iam enfrentar, aquele homem, era vencido, mas Davi, aleluia, quando ele recebeu, aleluia, as armaduras humanas, aquele capacete, aquelas coisas pesadas, ele não se sentiu confortável, para poder ir em uma batalha. Quando Davi, ele recebeu, aleluia, nas mãos do rei, o escudo, era mais pesado, do que ele mesmo, ele não conseguia, nem mesmo, sequer caminhar, com aquela armadura. Louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor, vai nos dizer, louvado seja Deus, que Davi, ao sair ao encontro, louvado seja Deus, daquele gigante, Davi, então, ele começa a conversar com Deus, e aí, é o momento, em que Davi, estava se revestindo, com a armadura de Deus, porque Davi, sabia, que ele ia enfrentar, uma grande luta, uma grande batalha, em sua vida, ele não poderia vencer, se não estivesse, aleluia, vestido, com a armadura de Deus, a palavra do Senhor, agora, aleluia, vai nos dizer, e quando o pau, aleluia, nos alerta, irmãos, para que nós nos revertirmos, com a armadura de Deus, para que quando nós, aleluia, viemos enfrentar, um dia mau, e nós vamos enfrentar, esse dia mau, esse dia mau, aleluia, quer dizer, irmãos, louvado seja Deus, que o diabo, ele não vai entrar, na sua casa, em forma de pessoa, para poder ficar, te perturbando, te cutucando, o diabo, ele não vai entrar, aleluia, na sua frente, em forma de pessoa, para prejudicar, porque o campo, de batalha, de satanás, é a minha e a sua mente, o campo, de batalha, de satanás, é o teu e o teu coração, quando nós não ligamos, o nosso pensamento, controla a graça, quando nós não ligamos, o nosso pensamento, aleluia, na armadura de Deus, é aonde ele começa, a nos acerta, é aonde ele começa, a colocar pensamentos, de risco, é aonde ele começa, a colocar desejos, absurdo, em nossa cabeça, louvado seja Deus, esse é o meu, aleluia, em que satanás batalha, satanás, ele está preocupado, em entrar na sua mente, para fazer você, largar o teu casamento, para você, abandonar o teu emprego, para você, abandonar o teu ministério, para você, enterrar os talentos, que o Senhor, glória, glória a Deus, é isso que satanás, está preocupado, ele quer entrar no teu coração, para lançar aquela cera, para você ficar, baguado com o teu irmão, com a tua irmã, ele quer lançar, aleluia, aquela mágoa, no teu coração, louvado seja Deus, para você ficar comigo, como óbvio, no teu coração, esse é o campo, que satanás atua, muitas vezes, a pessoa está esperando, aleluia, o teu vizinho, teu colega de trabalho, o teu irmão do bando, se levantar, contra você, muitas das vezes, nós estamos esperando, aleluia, alguém se levantar, em pessoa, para tentar nos prejudicar, aleluia, mas o maior inimigo, meu e Deus, somos nós mesmos, o meu maior inimigo, sou eu mesmo, o seu maior inimigo, é você mesmo, porque quando nós não estamos, revertidos, aleluia, na armadura de Deus, satanás, ele começa, aleluia, trazer pensamentos, de coisas antigas, de coisas que aconteceram, lá atrás, aleluia, na sua mente, para que, para você começar a pensar, e dizer, para mim, não tem mais jeito, aleluia, ele começa, ele começa a trazer, aleluia, coisas que aconteceram, quando você nem mesmo conhecia, a palavra de Deus, para tentar fazer você, desanimado, a sua caminhar, aleluia, ele começa, aleluia, a lançar sete, na tua mente, ele começa a lançar o olho, começa a lançar desejo de vingança, quando o teu irmão, não tem o coração, esse é o campo, que nós devemos vigiar, irmãos, e nós só vamos, aleluia, alcançar essas armaduras, louvado seja Deus, com muita oração, com muito clamor, irmãos, com muita vigilância, louvado seja o nome santo, do Senhor Jesus, porque muitas das vezes, aleluia, nós nos encontramos, em certas situações, que nós estamos dentro da igreja, mas o inimigo, ele começa a lançar sete, na nossa mente, aleluia, e começa a colocar preocupação, na minha cabeça, o que eu tenho que fazer, amanhã, no meu trabalho, o que eu tenho que fazer, aleluia, depois que eu sair do culto, louvado seja Deus, eu deixei, aleluia, o arroz, só, meio preparado, eu preciso chegar em casa, eu preciso terminar, de cozinhar aquele arroz, eu preciso chegar em casa, eu preciso estender, aquela roupa, que ficou no varal, o homem, eu preciso chegar em casa, aleluia, e planejar o que eu vou fazer, amanhã, o dia seguinte, no meu trabalho, eu preciso chegar em casa, aleluia, e colocar as coisas em ordem, para amanhã, eu não me atrasar, mas nós estamos, aleluia, pensando de coisas materiais, e estamos esquecendo, de vigiar a palavra do Senhor, até neste momento, Satanás, ele está trabalhando, contra o teu amém, contra o teu coração, porque ele não está permitindo, que você, aleluia, preste atenção, na palavra do Senhor, ele não está permitindo, aleluia, que você venha, se revestir, aleluia, com as armaduras de Deus, ele não está permitindo, aleluia, que você, aleluia, venha, se fortalecer, para continuar, a caminhar, porque ele sabe, que o final dele, está bem perto, ele sabe, aleluia, que nós, que estamos aqui, nesta noite, estamos muito perto, de terminar uma caminhada, que para muitos, aleluia, é impossível, sabe por que, que é impossível, porque não tem a sensibilidade, deixar o Espírito Santo, aleluia, o revestir com o teu poder, com as tuas armaduras, louvado seja o nome santo, do Senhor Jesus, irmãos, não gostem sempre, porque a hora, já está bem avançada, eu convido a igreja, para se colocar de pé, neste momento, aleluia, e eu tenho certeza, você que entrou aqui, nesta noite, louvado seja Deus, eu fiz até um esboço, em mãos das palavras, que eu queria falar, pelo menos, de 40, 50 minutos, louvado seja Deus, no estudo, que eu fiz, sobre o fortalecimento, espiritual, mas infelizmente, a hora já está bem avançada, e nós temos que respeitar, é tudo com decente, óbvio, louvado seja Deus, e eu sei, que amanhã, ainda é sexta-feira, muita gente vai trabalhar, louvado seja Deus, por isso, eu não quero exceder, mas saiba de uma coisa, louvado seja Deus, que tudo, necessário, que precisava, ser falado, da palavra do Senhor, você ouviu, nesta noite, é que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele leva para o céu, mas para Ele fazer essas coisas, na mim, na sua vida, nós precisamos dar lugar, para o Espírito Santo, de Deus trabalhar, porque Ele encarga, irmãos, o Espírito Santo, Ele chega, o teu coração e bate, se você abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai fazer morar, louvado seja Deus, e eu quero orar por você, nesta noite, louvado seja Deus, por um instante, irmãos, eu peço que você, liga o teu pensamento, somente no trono da graça, e peça a Deus, o fortalecimento espiritual, porque eu tenho certeza, que se você entrou aqui, fraco, se você entrou aqui, nesta noite, com um pensamento, aleluia, que você não vai conseguir, se você entrou aqui, nesta noite, aleluia, desanimado, desiludido, com a tua vida espiritual, eu quero dizer, que toda a cima, do diabo, vai sair por terra, nesta noite, em nome de Jesus, e você vai sair daqui, aleluia, marchando, como um soldado, valente, na presença, e na obra do Senhor, aleluia, Senhor amado Deus, eterno e glorioso Pai, Jesus, neste momento, a Deus amado, e Deus querido, de oração, ó Pai, eu estendo as minhas mãos, ó Pai, aleluia, para a tua igreja, neste momento, ó Pai amado, e Pai querido, e venho te pedir, Senhor, para a honra, e a doer, no teu santo nome, Senhor, meu Deus, que toda a frieza espiritual, meu Deus, que todo o desânimo, ó Pai amado, e Pai querido, possa cair por terra, meu Deus amado, e Deus querido, vai queimando a glória, Senhor, eu te desejo, ó Pai amado, e Pai querido, de vingança, e queimar o coração, do teu filho, vai queimando a glória, Senhor Jesus, este pensamento, de retroceder, este pensamento, ó Pai, de voltar atrás, de abandonar, Senhor, essa perente, essa batalha, meu Deus amado, e meus queridos, vai ceder, Senhor, as tuas mãos, de misericórdia, vai queimando, ó Pai amado, e Pai querido, recolhe o espiritual, Senhor, sobre a vida, no teu filho, e na tua filha, meu Deus amado, e meus queridos, o inimigo pode ter falado, no ouvido dele, que ele não vai conseguir, o inimigo pode ter falado, no ouvido dela, que ela não vai vencer, meu Deus amado, está recolhido, em todo, de Jesus Cristo, está recolhido, toda força, maligra, e tem tentado, fazer essa pessoa, desanimar, e tem tentado, abater a fé, do teu filho, da tua filha, nesta noite, meu Deus amado, que os queridos, vai renovando, o Senhor, essa pessoa, meu Deus amado, vai derramando o céu, do teu Espírito, sobre a vida, dessa pessoa, Deus amado, vai derramando o Senhor, a tua graça, vai derramando força, meu Deus, neste momento, vai fortalecendo, Senhor, vai fortalecendo, vai a vida, neste irmão, Deus amado, vai segurando, nas montanhas, agora, vai, Deus amado, vai dando força, Jesus, vai derramando, agora, Senhor, sobre a vida, no teu filho, a unção, vai derramando força, vai derramando, Senhor, Jesus, capacidade, meu Deus amado, e Deus querido, vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, vai repreendendo, Senhor, todo o pensamento ao contrário, cantando toda a força negativa, Senhor, aleluia, e venha cair por terra, em nome de Jesus, meu Deus amado, e Deus querido, toma, tu e meia, Senhor, em tuas mãos, Senhor, venha revestir, ó Pai, esta noite, o teu filho, com a tua armadura, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, vencer, essa pele e essa batalha, porque nós sabemos, Senhor, que nós não temos que mudar, contra a carne e o sangue, meu Deus, mas nós temos que lutar, Senhor, contra os principais, contra as potestades maligas, meu Deus amado, e Deus querido, nos ajuda, Senhor, nesta noite, a ficar revestido, com o teu poder, em nome de Jesus, amém, e amém. Irmãos, eu quero agradecer, essa oportunidade, e quero convidar os irmãos, antes de passar para o pastor, convidar todos os irmãos, para estar aqui amanhã, de zero hora, uma hora da manhã, em agradecimento, da campanha, como nós terminamos, na sexta-feira passada. Grandes coisas, o Senhor fez nesse lugar, irmãos. A madrugada, aqui, foi uma bênção, muito grande, louvado seja Deus, na honra de Deus, quebrou maldição. Eu tenho certeza, que pessoas saíram daqui, curadas, louvado seja Deus, pessoas saíram daqui, revestidas, com o poder de Deus. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas o Senhor, tem nos despertado, irmãos, para orar, porque os dias maus, estão chegando. Louvado seja Deus, eu quero agradecer, essa oportunidade, e seu pastor, com as palmas, bem-lhe, Jesus. Louvado seja Deus, quem já recebeu a bênção, diga glória, diga amedulha, eu vou orar com vocês, é a hora, não permite, eu vou pedir, uma bênção para você, quem quer passar o final de ano, aí, feliz, faz assim para viver, inclusive, nós vamos orar com a nossa família, né, esse final de ano, está aproximando, e essa é a campanha da virada, que o Senhor revelou, ela vai terminar em janeiro, então, o que eu quero fazer é, para vocês, tem cinco minutos ali, e você aproveita o máximo, essa senhora, essa senhora aí, fala, levanta a sua mão, meu filho, levanta a sua mão, mais alto, fecha assim sua mão, Deus manda dizer, que você vai fazer esse propósito por essa pessoa, porque o adversário está tramando morte, mas o Senhor manda dizer que ele é a vida, aonde ele está tramando morte, o doutor da vida está chegando e falando, eu trago vida, só quem vê nesse Deus, levante a mão e dá glória nesta noite, pode chorar mesmo, chorar nos pés de Jesus é honra, só quem sabia disso, diga-lhe tu, tem três pessoas aqui, diz a voz do Espírito Santo de Deus, que você está pagando o preço, essas três pessoas, e você falou claramente, eu quero um sinal de Deus, e eu prometido nesta noite, o sinal de Deus está chegando, levanta mais alto mesmo, levanta e vem, levanta a sua mão levantada, são três dias, o sinal de Deus está chegando, faltou duas, tem, meu filho, falta a última pessoa, não posso assistir por causa do dourado, a última vez, não levanta a mão a terceira pessoa, tem uma irmã aqui, Deus manda dizer para você, filha de Deus, o que você tem clamado lá no culto, foi nessa semana, na terça-feira, morar de meio dia, e você entregou aquela causa para Deus, Deus manda dizer, entregou e já está entregado, está nas minhas mãos, a causa é minha, diz o Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a última vez, adora a Deus, igreja, adora a Deus, igreja, a causa é Deus, tem cinco pessoas aqui, Deus quer arrancar, sem perdoar a sua, essas cinco pessoas, inclusive tem uma, tem mais uma aqui, e você, teve uma conversa com Deus, essa semana, é uma jovem, você conversou com Deus, ali dentro da sua casa, e Deus manda dizer assim, nunca tratei coisa com criança, porque tu falou comigo, tu cumpri, e entrei essa jovem, tem mais quatro pessoas, em nome do Pai, e do Filho, uma, duas, três, faltam duas vidas, a última vez, quarta, a última, não demontou, nós vamos orar, todos de pé, levanta-se para cima, grande Deus eterno, Pai, Pai do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, eu morro pedindo, livramento, para a tua, a tua filha, para a tua noiva, a noiva imaculada, a noiva segura, a noiva sem mancha, a noiva no cordeiro, eu apresento ela, com as tuas mãos, nesta noite, Senhor Jesus Cristo, já é o início, desta cantora, e que viemos, ter um final, de ano feliz, e o Senhor, a minha sonha, o teu cérebro, que levou a tua palavra, meu Pai, o livro, livro da mão, a padrão, a seguir, o livro da palavra, dai o grande livramento, Senhor, eu oro para os irmãos, que vêm apoiar, que hoje, que vêm visitar, essa igreja, eu oro para os irmãos, Sérgio, dai vitória, o irmão Sérgio, este serve o teu, meu Pai, dai o livramento, para eles, todos os demais irmãos, Senhor, que o Senhor, me levou, o Senhor, me guardar, o Senhor, me proteger, nós te pedimos, nós te agradecemos, o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoa, passou a palavra pela vida, e você aceita Jesus, palma forte, com ele Jesus. Mas o Senhor é bom, a minha mãe, não se apoiar, de uma missão, não se apoiar, 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 Deus te salva, hoje Jesus quer te salvar, tem alguém? Não tem, Deus abençoa, quero agradecer os irmãos, que estão aqui nos ajudando, que Deus possa abençoar a sua vida, amanhã, sexta-feira, é o estudo, contamos com a presença de todos, uma sexta-feira, e um sábado, como Santa Ceia, e no domingo vai ser o culto da saudade, né? Então, gostaria que todos estivessem presentes, vai ter uma sofona, uma presença antiga, vai ser mesmo. Então, gostaria de contar com todos os irmãos, que vai estar recebendo a minha casa, nos cuidadosos de irmãos, que estão visitando. E aí E aí